Música Olá, bom dia e feliz sábado! Está começando mais um Jardim de Notícias, o informativo semanal da Igreja de Jardim Cruzeiro. Pedimos sua atenção e reverência, pois Deus está presente. E aos nossos amigos convidados, queremos dar as boas-vindas e convidados a vir mais vezes. Aqui também é a sua casa. Ajude aqueles que mais precisam, doando um quilo de alimento não perecível. Procure a direção do departamento de ASA e faça sua doação. Doe alimentos e exercite a sua solidariedade. O vocal ágape agradece a todos que estiveram no recital do domingo passado. E para aqueles que não puderam ir, não fiquem tristes. No dia 18 de agosto, eles estarão reproduzindo o mesmo recital aqui na nossa igreja, no programa ASA Music. Então venha adorar o nosso Deus e ajudar o próximo, doando um quilo de alimento. Hoje, às 16 horas, temos um culto jovem especial. Uma tarde de louvor com os juvenis da nossa igreja, que irão louvar o nosso Deus com seus instrumentos musicais. Venha prestigiar nossas crianças e louvar o nosso Deus junto com eles. No dia 25 de agosto, o departamento de saúde irá realizar o Saúde na Prática, às 16h30. Na aula, os participantes irão aprender a fazer comida típica e uma deliciosa sobremesa. Participe e aprenda um prato delicioso e saudável. A Associação Bahia está promovendo a Corrida Vida e Saúde, que terá dois percursos, de 5 e 10 quilômetros. A corrida acontecerá no dia 6 de outubro e as inscrições para o primeiro lote já estão abertas e devem ser feitas no site www.corridavidaesaude.com.br E se você quer ir se preparando para a Corrida de Vida e Saúde, o nosso departamento está organizando um clube de corrida e caminhada. Se você já pratica ou está precisando de um incentivo para começar, essa é a oportunidade. Se você ficou interessado, chame seu amigo e procure Elane para ter mais informações. Um anúncio para as mulheres da nossa igreja. Vocês já pensaram em participar de um retiro espiritual só para mulheres? Isso é possível. Do dia 8 a 10 de novembro, a direção distrital do Ministério da Mulher e estará promovendo um retiro espiritual só para mulheres. Será no resort Pedra Bonita, em Santo Estevão. Quem tiver interesse e participar é só procurar Dalva. O Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da América do Sul. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, desde o ano de 2002. A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das principais ações ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto. Este é o dia de ênfase contra o abuso e a violência, quando ocorrem passeatas, fóruns, escola de paz, eventos de educação contra a violência e manifestações na América do Sul. A cada ano, um tema é escolhido para ser discutido e abordado com o propósito de conscientizar a comunidade, denunciar abusadores e ajudar as vítimas. O tema de 2019 é abuso sexual infantil. Você sabe identificar se uma criança está sofrendo abuso? Assista o vídeo a seguir e saiba como ajudar uma criança perto de você. A infância é cheia de cores. As cores estão no sorriso, nas brincadeiras, nas guloseimas, na natureza, nas roupas, nos brinquedos, nos desenhos e aquarelas. Isso é natural da infância. Porém, se essas cores começam a sumir, se a risada vai embora, se as brincadeiras ficam estranhas, se o sorriso some perto de determinadas pessoas, se o apetite muda, os brinquedos perdem a graça, os desenhos ficam em preto e o branco, essa criança pode estar pedindo socorro. O abuso é silencioso e o pedido de ajuda também. Não deixe uma infância se apagar pelo medo e pela culpa. Quebre o silêncio. Se você conhece alguma criança que esteja sendo abusada de alguma forma por qualquer pessoa, diz que sem e denuncia imediatamente. Chegou a hora de parabenizar os aniversariantes desta semana. No dia 7 de agosto, Janaina Miranda, Marcia Sá e Safira Maria. No dia 8, Esther dos Santos e Raquel Menezes. No dia 9, Janete Miranda. E no dia 10, Rita de Cássia. Desejamos a todos um feliz aniversário e que Deus abençoe a todos vocês. Estamos comemorando 36 anos da nossa igreja. E estamos muito felizes e gratos a Deus por essa conquista e por todas as bênçãos alcançadas durante todos esses anos. E amanhã, a comemoração continua com um lindo musical que irá começar às 19h. Vem e traga seus amigos e familiares e vamos agradecer e comemorar juntos. Estamos terminando mais um Jardim de Notícias. Mas em nosso canal no YouTube, você pode assistir esse e outros vídeos quantas vezes quiser. Em nosso site, você fica por dentro de tudo que vai acontecer durante o ano. Em nossa igreja e em nossas redes sociais, você encontra fotos do programa da nossa igreja e notícias da Igreja Adventista. E se você quiser seu anúncio em nossos vídeos, envie até quarta-feira para nosso e-mail contato arroba iasdjardincruzeiro.com.br Tenham todos um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana.